O que é o Salmo da Igreja? O que é o Salmo da Igreja? Aqui comemorando, aleluia, mais um ano de festa com as adoradoras do Rei E desde já, eu já agradeço a visita aqui de vocês, os louvores Eu creio que o Senhor já falou tremendamente com a Igreja através dos louvores, amém? Porque o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Deus, exaltado é o nome do Senhor, já peço aos irmãos que abram aí as suas bíblias, aleluia No livro de Mateus, capítulo 6, exaltado é o nome do Senhor nessa noite Aleluia, não feche a tua boca, não deixe a tua boca fechada Se alegue enquanto você adora, enquanto você honra o Senhor Aleluia, o Senhor também está te honrando, amém? Glória a Deus A Igreja se levanta, né? Vamos levantar Aleluia, glória seja dada ao teu nome, Senhor Aqui no livro de Mateus, capítulo 6 Que é a divisa da festa, glória a Deus Sobre a oração, é necessária a oração Nós estamos precisando a cada dia mais orar Buscar mais ao Senhor e se encher da sua graça, amém? Todos já acharam? Quantos podem dar glória? Aleluia, capítulo 6 E o versículo 6 que diz assim Mas tu, quando orares, entra no teu aposento E fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto E teu pai que vê em secreto, te recompensará E orando, não useis de vão repetições como os gentios Que pensam que por muito falarem, serão ouvidos Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso pai sabe O que vós é necessário E antes de vos liberdires Portanto, vos oreis assim Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o teu nome Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu peço que a igreja curva em suas cabeças, né? Vamos orar não pela palavra, mas por mim Porque eu também preciso das vossas orações E que eu não venha falar de mim mesma Mas que eu venha falar de acordo com a vontade de Deus E aquilo que necessitamos, né? Porque eu creio que a palavra do Senhor Ela renova, ela alegra, ela batiza Ela salva, ela cura E eu creio que aqui nesta noite tem vitória Tem cura, tem salvação, tem renovo E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida Amém? Glória a Deus Senhor nosso Deus, nosso Pai Ainda estando, Senhor, na tua presença Nós estamos aqui, Senhor, te adorando Te agradecendo por tudo Que o Senhor tem feito nesta noite Neste lugar Na vida dos teus servos Na vida da tua serva Senhor, também Eu estou aqui, Senhor, te pedindo Aleluia, nos ajude Coloca as tuas palavras, Senhor Na minha boca Para que eu não venha falar de mim mesma Mas que eu venha falar da tua vontade Senhor, nos enche da tua graça Do teu Espírito E que eu venha diminuir Que tu cresça Aleluia Porque sem ti, oh Pai Nada podemos fazer Senhor, nesta noite A tua palavra também diz Que nós podemos todas as coisas Aquele que nos fortalece Senhor, continue nos ajudando Seja conosco Seja bem presente aqui nesta hora Neste lugar Abre os nossos ouvidos espirituais Aleluia para que nós possamos Deus, entender A tua vontade E a ordem Que foi dada nesta noite Para as nossas vidas Deus, é isso que nós te oramos E te agradecemos E a igreja diz Amém Pode sentar Dando glória a Deus Aleluia Glória seja dada Ao nome do Senhor Irmã, uma palavra maravilhosa Palavra sobre oração Uma palavra que nós estamos necessitando Aleluia Ao povo de Deus Aleluia Anda um pouco Que meio despeço Aleluia Não é nós Somos povo de Deus Israel de Deus E nós temos que nos conscientizar Que a cada dia Nós precisamos buscar mais Orar mais E nos encher Da sua presença Irmãos, mas aqui No versículo 6 Quando ele diz assim Quando oras Entra no teu aposento No teu quarto E fechando a tua porta Ora o teu pai Que está em oculto Aleluia Ora o teu pai Que está em oculto E a teu pai Que vê secretamente Que recompensa Aleluia Glória seja dada Ao seu irmão Aqui também No versículo 5 Ele fala Que a gente não ore Como os hipócritas Que se comprasem Em orar De pé Em sinagogas Em esquinas Deus Ele não recebe Esse tipo de oração Deus Ele quer Aleluia Me convidar E te convidar Para fazermos Algo agora Diferente Aleluia Não é mais aquela oração Que a gente chega na igreja E a gente ora Sim Temos que orar Sim Fora daqui Senhor abençoa teu povo Abençoa tua inveja É verdade É necessário Essa oração Mas às vezes Eu e você Que faz Essa oração Em público Está com o coração Lá dentro Despedaçado E Deus Que está lá no céu Ele está vendo Então Ele está Nos fazendo Um convite Aleluia Que Essa oração Aqui Vai servir Para nós Para a igreja Mas ele quer Uma intimidade Maior conosco Ele quer Uma intimidade Comigo E com você Não é Não como também Os samaritanos Que acham que Só Nos montes O Senhor Se faz presente Deus Ele se faz presente Aonde eu e você Estiverem Em todos os lugares Aqui em casa Na igreja No teu trabalho Na tua escola Onde você estiver Adore a ele Mas ele quer Hoje Uma oração Diferente Não vamos fazer Como os fariseus Aleluia Que orando Ele ora De si Para si Como se Engrandecendo Como mostrando Senhor Eu não sou Como eles Né Eu dizimo Eu oferto Aleluia Eu faço isso Eu não me prostituo Eu não peco Eles fazem assim Faz assado Essa oração Essa oração Está rejeitada Diante do Senhor Irmã O que é que você Está querendo dizer com isso Irmã Quantas vezes Na igreja Onde estamos No nosso trabalho Alguém Nos ofende Ou quer passar por cima Ou falar algo Que não nos agradou Vamos para os pés De Jesus Senhor O Senhor Viu O que aconteceu Comigo O Senhor O Senhor Viu O que minha irmã Fez O que minha irmã Fez Aí Jesus Diz Eu vi Eu também Eu vejo As coisas erradas Que você faz Está entendendo Ele quer A oração De Neemias Veja aí Neemias Capítulo 1 E o versículo 6 Ele diz assim Pai Aleluia Muito forte Nessa noite Eita Aquela oração Senhor Receba a oração Que é fácil De dia e de noite Aleluia Veja Aleluia Que os filhos De Israel Pecaram contra ti Mas nós Também Eu e minha casa Pecamos Contra ti Nesse tempo Neemias Era lá Com a pele do rei Estava trabalhando Mas ele não foi Fazer uma oração Que só apresentava E culpava os outros Não Ele se colocou Num lugar Também De falho E que tinha errado É essa oração Aleluia Entra no teu quarto Aleluia Glória Seja dada Ao nome do Senhor Irmãos Quando ele diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta Quarto Quarto é o que? Um lugar De intimidade É o coração Da tua casa Não é? Lá no teu quarto Tem o que? Só as tuas coisas As tuas coisas Íntimas A tua intimidade Não é? Então ele quer lá Nos teus aposentos Aonde ninguém vai Só quem frequenta O teu aposento Na tua casa É você O teu esposo Ou teus filhos De vez em quando Quando vai pegar Alguma coisa lá Ou mexer nas minhas Nas tuas coisas Não é assim? Não é assim? Mas o lugar É teu É exclusividade Teu Então é lá Que Jesus Ele quer Falar comigo E com você Aquela oração De humilhação Senhor Tem misericórdia De mim Isso quando alguém Faz alguma coisa Conosco também Aí a gente vai Senhor Tem misericórdia De mim Tem misericórdia De mim Ó Pai Senhor Me enche de ti Da tua garça Do teu espírito Para que eu possa Passar Senhor Nessa dificuldade Senhor Eu reconheço Diante de ti Que eu não tenho nada Que eu não sou nada Que eu sou falho Que eu sou pecador Irmãos Ele quer uma intimidade Uma intimidade É algo diferente Aleluia Nessa noite Ele quer uma intimidade Comigo E com você Com Israel Com a igreja Do Senhor Sabe o que é intimidade Sabe o que é você Ser íntimo De alguém É você saber Quase tudo Sobre ele Ou sobre ela É você se derramar Senhor Eu sou assim Aleluia Senhor Eu tenho isso Comigo Eu não posso Tirar Mas o Senhor Pode Aleluia É você se derramar É você rasgar Suas vestes Diante do Senhor Aleluia É ter intimidade Ele quer algo Diferente Ele está dando Hoje uma ordem Aleluia Ele quer intimidade Com a sua igreja Ele quer intimidade Com você A intimidade É essa intimidade Aleluia Que Deus Ele quer ter intimidade Eu encontro Quando eu adoro a ele Começo a exaltar a ele Começo a ler a palavra Eu começo a entrar Eu começo a entrar no caminho Da intimidade com Deus Mas nesta noite Aleluia A partir de hoje Mude a maneira de orar Ele está dizendo assim Com a sua palavra Eu quero intimidade Entra no teu quarto Derrama Derrama a tua tristeza Derrama a tua alma Aleluia Derrama o teu espírito A oração irmãos Aleluia É a respiração da alma É o fôlego da alma É a vida do espírito Aleluia E nessa noite Aleluia Glória seja dada ao teu nome Ele está me convidando Aleluia A fazer algo diferente A uma oração secreta A uma oração A onde só eu e você sabe Só ele e você conhece Ele quer que você se derrame Irmãos Eu anotei aqui Algumas coisas Que ele diz assim Quando ele diz assim Entra no teu quarto É um lugar reservado e único Aleluia É um lugar de intimidade Mas ele diz assim Quando ele nos ensina A orar no quarto Ele quer dizer Intimidade É oração Algo entre ele e você Aleluia Ele quer total sinceridade Ele quer exclusividade Ele quer exclusividade Ele é ciumento Ele quer você pra ele Na oração Ele quer que você se derrame Não é aquela conversa Que você tem com teu conhecido Com teu amigo Você está falando com o seu pai Você está falando com o seu Deus Deus pode tirar Todas as armaduras Tira as armaduras Se desarma Aleluia Se derrame Chore Aleluia Com gemidos Inespremidos Quando você não tiver Voz para falar Com o Senhor Mas o teu espírito Vai se comunicar Com o Espírito de Deus E ele vai entender E ele vai entender O que você quer Mas isso Eu e você só consegue Quando eu e você Se aparta Quando eu e você Está no lugar Secreto Aleluia Este lugar secreto Deus está dando A indicação É o teu quarto Aleluia Glória a Deus Exaltado É o nome do Senhor Quando ele diz assim Irmãos Feche a porta Aleluia Aleluia É porque ele não quer Que ninguém Ninguém Que atrapalhe Atrapalhe a tua comunhão Com Deus Entra no teu quarto Fecha a tua porta Comece a orar Irmãos Aleluia Comece a jejuar Irmãos Comece a ser diferente Comece Aleluia A querer uma transformação Querece a querer Ter vida íntima com Deus Transformação de vida Algo que vem de dentro Para fora É essa intimidade Que Deus quer E ele diz assim Fecha a tua porta Aleluia Isso implica que ele não quer Que ninguém Te atrapalhe Aleluia Que ninguém tire a tua atenção Aleluia Que você não se despece Que você deixe tudo Lá fora Tudo que te atrapalha Tudo que te impede Aleluia De se aproximar de Deus De se encher do seu Espírito Aleluia Mais conversações Tudo que não agrada ao Senhor Ver coisas que não agradam ao Senhor Aleluia Se comunicar com alguém Que não tem o mesmo sentido Que você tem Que o teu sentido A tua vontade A tua direção é Deus Você quer chegar no céu Mas às vezes Irmãos Nós estamos caminhando Ou conversando com alguém Que não tem o mesmo desejo E isso Que afasta Tira A nossa atenção Da vontade de Deus Quando ele disse Aposentos Aposentos É a casa do Senhor Como em Êxodo Aleluia 1221 Quando houve ali Aquela braga Que quem não tivesse o sangue do cordeiro na porta Aleluia A morte estava Mas o teu quarto A tua casa Tem a marca do sangue do cordeiro Aleluia E os teus aposentos Tem a marca do sangue do cordeiro Você sabia Aleluia Que Deus tem dado livramento Na tua casa Aleluia Porque lá só entra quem ele permite Só está entrando quem ele permite É Porque você irmãos Vê Por fora Mas por dentro Só quem conhece é Jesus Irmãos Comece a ter intimidade com Deus Comece a buscar o Senhor Porque ele quer te revelar Ele quer te mostrar Aleluia Vamos parar com essa oração Repetida Vão as orações Repetidas Vão as repetições Que não faz nada Não chega diante do trono Nessa noite Ele quer escutar a tua voz Ele quer escutar a tua oração Aleluia Quantos estão sorrindo Nesta noite aqui Mas o coração está despedaçado Mas o coração está quebrado Aleluia Mas fica ali E não fala com Jesus Mas se apresenta ao Senhor Nesta noite Fale com ele Mude Aleluia A mudar a tua história Deus Ele quer mudar Irmãos A tua história Ele quer mais intimidade A oração Irmãos Ela quebra o arco Aleluia Ela corta a lança Aleluia Ela queima os carros No fogo Ela nos ajuda A nos aquietar Ela nos ajuda Irmãos Aleluia Confiar no Senhor Confia mais no Senhor Confia mais Senhor Eu sou tão bonzinho Eu não sou mal Porque isso me aconteceu Não é? Quando algo acontece conosco Jesus sabe O que eu e você Tem dentro do coração Ou o que nós fizemos Porque a gente esquece Nós esquecemos Mas Deus Ele não esquece Ele sabe trabalhar Na minha vida E na tua vida Não é assim? Ora lá Ao teu pai Irmãos Ora ao teu pai Porque ele é teu pai Só existe um pai O único Que está no céu Aleluia Glória a Deus Ele diz que Só há um pai O pai é Quem pode repetir? Quem é teu pai? Ele Você tem que orar A? Ele Você tem que buscar A? Ele Você tem que ser Includir Mas as vezes Nós temos a intimidade Com um amigo E o amigo As vezes não pode fazer Nada por mim Com você E muitas vezes A tua intimidade As tuas feridas Que você falou Para alguém Mais tarde Pode ser uma arma Contra você E contra a minha Porque as feridas Irmãos Elas tem cheiro de sangue Glória a Deus E tem gente aí Escarnecendo Se alegrando Das minhas E das tuas Dificuldades Daquilo que você Passou Que você tem passado Tem gente Que sorri Tem gente Que se alegra Não conte Mais a ninguém Entra no teu quarto Crê em Deus Aleluia Mas também Ele diz que Todos os que receberam Deu-lhes o poder De ser filho Você é filho Você é teu pai Você pode abrir O teu coração Muitas vezes Eu tenho coragem De abrir o meu coração Para alguém Mas não tenho coragem De abrir o coração Para o meu pai Que está no céu E em secreto Que tudo vê Aleluia E vai te recompensar Aleluia A palavra diz Em 1ª e 3ª Licenses Orai sem cessar 5 e 17 Ore sem cessar Não desfaleça Deus Ele tem escutado A oração Da igreja Deus Ele tem visto As tuas orações Deus Ele tem visto Os teus Choro Aleluia Lá em Daniel Aleluia Capítulo 9 Aleluia Versículo 23 Diz assim Desde o início Das tuas sombra Saiu a ordem A ordem Desceu Nessa noite Tem uma ordem Descendo Aleluia Para a tua petição É só para quem Crer Aleluia Nessa noite A ordem está Descendo Porque ele Porque ele escutou A tua oração E a palavra E a palavra Diz ali Que o anjo Ainda estava Ele estava Orando E o anjo Desceu E disse Daniel Eu quero dizer Igreja A tua oração Tem sido Da ouvida Mas ele Quer mais Intimidade Comece A ter intimidade Com Deus Comece A se encher De Deus Aleluia Vamos sair Desse nível Espiritual Aleluia Que a gente Não consegue Ver nada Que a gente Só sabe Ser enganado Que a gente Acredita Em mentira Que a gente Só acredita Em calúnia Que a gente Não cresce Espiritualmente Que a gente Perde tempo Com coisas Vãs E que não Agrada Ao Senhor Deus Ele quer Intimidade Intimidade Derramamento Humilhação Aleluia Reconhecer Que você É falho Irmão É falho Mas nós Somos Também Muitos podem Entrar Glória a Deus Reconheça As tuas falhas Vai dizendo Que ele é grande E o teu pai Que está no céu Quando eu e você Orar em segredo Vai te recompensar Haverá recompensa Não desfaleça As tuas mãos Aleluia Glória a Deus Qual o homem Irmãos Que pedindo pão O homem Que pedindo pão A seu Seu Pedindo pão E lhe dará pedra Aleluia Nenhum Imagina Em você Né Em você Que somos maus Assim diz a palavra Só quer dar coisas boas Aos filhos Imagina o teu pai Que está no céu O que ele não tem Para mim O que ele não tem Para te dar Pois nessa noite Aleluia Com prova Que ele é na tua vida Mas ele quer mais intimidade Ele está descendo Uma resposta Para a tua história Ele está descendo Uma ordem A ordem Já foi dada Eu não sei o que você Está pedindo ao Senhor Aleluia Mas a ordem Já foi dada Ele quer um diálogo Ele quer oração Ele quer humilhação Ele quer que a gente Reconheça As nossas fraquezas Os nossos conflitos Aleluia Não desanime Aleluia Porque ele quer entregar Ele quer que você abra O coração diante dele Abra o teu coração Que nós possamos ser diferentes Chore na presença do Senhor Fale a ele Das tuas necessidades Fale a ele O que você tem passado Ele sabe Aleluia Alguém falhou Mas nós também somos falhos Peça perdão Irmãos O que Deus mais quer Nesses últimos tempos A gente quer oração A gente pede oração A gente diz assim Deus tu és grande Tu és temendo E ele é Mas tem algo dentro Do nosso coração Aleluia Que a gente só acha Que alguém errou conosco Mas nós não estamos Errando com ninguém Ele quer União entre os homens Ele quer perdão Entre os homens Será que você Pode perdoar Nessa noite Para que a minha E a tua oração Possa ser ouvida Aleluia Quando eu entrar No meu parque em secreto Será que eu posso Perdoar agora No teu coração Aí onde você está Vai perdoando Vai pedindo a ele Força Vai pedindo a ele Graça Aleluia Relate a ele Irmãos Os seus dias As suas dificuldades E o teu pai Irmãos Que está no céu Aleluia Que está em secreto Ele te recompensará Mas eu quero dizer Nesta noite Que Jesus É Ele orava Ele orava Vou te mostrar Que ele morava Veja aí em Mateus Aleluia Capítulo 14 E o 23 Diz assim Que ele subiu Ao monte Para orar Sozinho Você está orando? Ou você só tem pedido oração? Ele pediu Ele subiu Ele dispensou ali Seus discípulos E ele subiu Foi ao monte Orar Aleluia E os seus discípulos Estavam lá no mar Numa tempestade Eu não sei qual é A tempestade Que você está passando Aleluia Mas Deus Ele já está chegando Ao teu socorro Ele só quer mais Que você ore mais um pouquinho Que eu e você busque Mais um pouquinho Aleluia Porque ele já ouviu As tuas e as minhas orações Aleluia Aleluia Veja Que Deus Ele sempre continuava orando Aleluia Marcos Capítulo 22 E o versículo 22 Capítulo 14 E o versículo Ele subiu Ele foi orar E disse aos seus discípulos Lá no Gé de Sêmena Fica-te aí Enquanto eu oro E ele começou a orar E no capítulo E no versículo 25 Diz que ele jogou-se Aleluia No chão Aleluia Porque já estava bem próximo A sua hora Aleluia Irmão Você tem se derramado Na presença do Senhor Você tem se jogado Na presença do Senhor Você tem sentido A presença do Senhor Você tem se humilhado Na presença do Senhor Isso é para mim Isso é para você Eu estou dizendo você Mas eu me incluo no meio Porque o que Deus quer de mim É intimidado Ele quer que eu feche a porta Do meu quarto E fale para ele E fale para ele os mais íntimos Segredos Fale para ele Converse com ele Se derrame Aleluia A gente às vezes Não porque fulano Porque fulano Porque fulano Esqueça fulano Ore de você para Deus Ele quer você e ele Porque as demais coisas Não serão acrescentadas Ele sabe O que acontece comigo Ele sabe o que acontece Com você Mas o que a igreja Do Senhor Está precisando Somos nós É de mais oração É de uma busca Verdadeira É de uma intimidade Completa É o que Pouco Está acontecendo Não porque eu vou ali Porque ali tem oração Deus quer a tua oração Não porque eu vou lá Porque lá tem oração Ele quer a tua oração A oração Irmãos Me levará E te levará Ao sobrenatural Veja aqui Que ainda diz Marcos capítulo 14 Marcos Lucas Capítulo 6 E o versículo 12 Diz assim Passou a noite Orando E quando ele orou Irmãos Que amanheceu o dia Aleluia Ali ele desceu Aleluia O nome do Senhor Foi glorificado Foi quando ele escolheu Os doze apóstolos Tudo que você for fazer Aponte Apresente ao Senhor Apresente a ele A tua casa Apresente a ele A tua filha Apresente a ele A tua vida Apresente a ele A essa situação Continue apresentando Você quer desistir De apresentar Por quê? Você quer desistir Do teu filho Por quê? Você quer desistir Da tua família Por quê? Você quer sair Do lugar Por quê? Você quer sair Da igreja Por quê? Porque algo não aconteceu Da maneira Que eu e você queria É para ficar no lugar Continue perseverando Na oração Continue buscando Em oração Pague o teu preço Jesus não foi fácil Para ele na cruz Irmãos Para que eu e você Hoje estivesse aqui Sentado Adorando a ele Buscando a ele Tendo direito Aos céus Tendo direito A salvação E eu e você Por qualquer coisinha A gente quer sair Da presença A gente quer sair No lugar Fique no lugar Pague o teu preço Pague o teu preço Porque ele já pagou O dele Mas ele quer ver Agora Eu e você Pagando o preço Ali Mas creio Que ele está Trabalhando Mas creio Que ele vai Te recompensar Mas creio Que a tua oração Ali em oculto Quando ninguém Está vendo Quando ninguém Está dando nada Por você Aleluia Mas ele está Movendo os céus E terra Aleluia Para glorificar O nome dele Na tua vida Ele está glorificando O nome dele Na tua vida Você pode não estar Vendo Mas ele está fazendo As portas Já estão se abrindo E o nome do Senhor Vai ser glorificado Tem coisa grande Vindo por aí Para a tua vida Para a tua história Para a tua casa Quando alguém Pensa que não tem Mais jeito Aleluia Ele chega com jeito Mas através Das tuas orações Porque ele quer Intimidade A gente perde Tanto tempo Com tantas Coisinhas Mas não Ninguém quer Passar Uma hora De joelho Ninguém quer Passar Duas Olhinhas De joelho Não é? A gente quer ver Tudo Quer saber De tudo Aleluia Não cesse Irmãos De orar Intimidade Com Deus Irmãos Intimidade Com Deus Não é apenas Fechar o quarto E passar lá Cinco minutos E se levantar Procure um dia Que você possa Procure Tirar Uma ou duas horas Na presença Do Senhor Se derrame Resplandeceu 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 E houve ali Uma transfiguração Aleluia O milagre Aconteceu Aleluia Você sabe Que através Das tuas orações Você vai poder Você vai poder Para mim Eu quero que você Diga com convicção Você está Preparado Eita Aleluia Meu Deus Irmãos A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Às vezes Você confia Na oração De fulano De ciclano Aleluia A oração Dele é dele Ele quer ver A tua Ele quer ver A sua Mas por quê? Por quê? Mas se eu não Tenho intimidade Com Deus Mas se eu não Procuro Buscar mais Orar mais Eu não estou Falando aqui Irmão De perfeição Não Não estou Falando aqui De ninguém Perfeito Aleluia Que perfeito Ninguém Deus Ele está Buscando Interesse Ele quer ver Em mim Você Interesse Ele quer ver Em mim Você Doação Ele quer ver Eu e você Transformado A cada dia Mas para isso É necessário Transformação Para isso É necessário Que ele Você Busque mais E quando Eu me transformo Quando eu oro Agora transformação Nenhum dia Não Até hoje Meu Deus do céu Cada dia mais Que a gente Ora A gente vê Que ainda falta Mais um Um pouquinho Não Um poucão Trazendo um pouquinho Cada dia mais Que eu oro Eu preciso mais Cada dia mais Que eu oro Eu vou vendo Cada dia mais Que eu oro Deus vai abrindo a visão Cada dia mais Que eu oro Deus vai mostrando Cada dia mais Que eu oro Deus vai se fechar A boca Cada dia mais Quando eu oro Ele olha mais Vê mais Mas fecha mais A tua boca Cada vez Que ele me mostra Eu não estou Te mostrando Para você falar Eu estou mostrando Para você orar Como eu vou orar Por alguém Se eu preciso De oração Eu vou orar Por fulano Ore por você Tenha intimidade Com Deus Busque mais Porque a gente Só vê o que O outro faz Mas a gente não vê O que a gente faz O que a gente fala O que a gente diz Como eu me comporto Aleluia Oração é transformação Eu só vou conseguir Se eu me dedicar A oração Se dedique A oração Deus quer fazer Coisa grande Na tua vida Deus Ele quer mostrar A você O sobrenatural Ele quer abrir As comporras Dos céus Ele quer te mostrar Ele quer ter Uma intimidade Com você Do irmão É do irmão Ele quer com você Ele quer comigo A minha é minha A tua é tua Aleluia Mas irmãos Nos últimos dias Tem sido muito difícil E quando ele diz assim Irmãos O Pai nosso O Pai nosso Que está no céu É a oração Aquela oração Que a gente faz Foi a oração Que ele nos ensinou A oração A gente reconhece Que só ele é Deus Que ele é santo O Pai nosso Que está no céu Santificado O seu teu nome Ele é santo Ele é o meu Pai E ele é o teu Pai Você é filho Você é corredeiro do dom Você pode pedir Você vai sentar Ao lado do Pai E não aproveita Nesta noite Aproveita a palavra Aproveita a palavra profética A oração profética Começa aí A pedir no teu coração Comece a pedir Comece a interceder Aproveita Sabe por quê? Porque o anjo Ele está passando Neste lugar Aleluia Ele tem escutado A tua oração E ele vai levar Aos céus Começa aí A pedir a ele Aproveita E comece a pedir Aleluia Mas também Peça perdão Se humilhe Diga que não é nada Aqui não tem nada Aleluia Ele tem pago Preço Aleluia Mas não desiste do Senhor Quantos querem desistir do Senhor? Sabe por quê? Irmão Estamos muito acostumados A querer que Deus nos sirva Mas nós não queremos servir ao Senhor É assim Servir Mas eu consigo E a igreja consegue Quando a gente olha mais E quando algo Não sai da minha E da tua maneira A gente ali começa A encristecer Começa a desanimar Sabe por quê? É falta De oração Qualquer coisinha Tem pessoas Que a gente não pode dizer nada Que ele já Se entistece É falta de oração Mas quando a gente está no mundo Pode dizer o que for Aleluia A gente é assim Ah, nem ligo Eu vou mostrar Que eu vou dar a volta por cima Não é assim É uma força Que ninguém sabe De onde vem Mas quando nós estamos Na presença do Senhor Quanto mais a gente busca Quanto mais estamos Na casa do Pai Se alguém pisar no pé A gente já fica ali De cara feia Já quer sair da porta Já quer sair do lugar Já começa ali A contaminar um irmão Contaminar outro E botar todo mundo Contra aquele irmão Como se ele fosse perfeito Irmão, ninguém aqui É perfeito não Se eu tenho minhas falhas Você também tem Eu não posso apontar você Você não pode me apontar Aleluia O que eu posso fazer É orar Nós precisamos de orar A igreja precisa se unir A igreja precisa pegar Nas mãos Um do outro Aleluia Ajudar o amor Em oração Apontamento Deus não quer não Ele está nas portas Apontamento Se eu for apontar Eu vou perder tempo Aleluia A visão espiritual Vai saindo O Espírito Deus Vai se afastando E quem vai ganhar É o adversário O irmão errou Falhou Falhou Vamos orar por ele Vamos interceder Mesmo com a tua pouca força Mais um pouquinho De oração Ore mais Busque mais Interceda O presente do irmão Mas é mais fácil Criticar Do que pagar o preço Mas nessa noite Deus está fazendo Um convite Todo especial A sua igreja Venha ter intimidade Intimidade Nós Intimidade Quando ele vem Ao teu reino O reino de Deus Tem dois aspectos Um Onde se manifesta Onde quer Que eu e você esteja O dois Onde ele está No meu e no teu coração O reino de Deus Irmãos Está no meu e no teu coração Aleluia Seja feita A vontade do Senhor Aleluia Quando eu e você Orar Senhor Apresenta as tuas causas A ele As tuas dificuldades A ele Se apresenta a ele Mas diga Mas seja feito Pai A tua vontade Porque a vontade Do Pai Irmãos Ela é boa Para mim Para você As vezes Você não entende Aleluia O que Deus está fazendo Mas ele sabe O porquê Ele está fazendo Mas se eu orar Se eu me humilhar Deus Ele vai mostrar Aleluia O que você está passando Está doendo Mas está aprendendo Deus Está se utilizando Dessa dificuldade Para nos quebrar Aleluia Sabia? Através Dessa dificuldade Que eu e você Passa Aqueles pinhozinhos Na carne Mas é ali Ele diz Continue orando Meu filho Mas Senhor Faz tanto tempo Que eu oro por isso Não vejo nada Mas ele está Trabalhando Dentro de mim Mas ele está Trabalhando Dentro de você Quanto mais eu oro Mais eu me humilho Mais eu me derramo Mais eu entro Na intimidade Mais eu falo com o Senhor Ele fala comigo Eu escuto a voz dele Ele escuta a minha Aleluia Nessa noite Tenha intimidade Com nós A partir de hoje Mude a sua maneira De viver Na presença do Senhor Entre no teu quarto Tenha mais intimidade Procure um dia Procure uma hora Onde ninguém Vai te atrabalhar Ainda diz assim Deixai Cair em tentação É o ponto de vista Irmãos Do diabo Do inimigo Do aniversário Aquilo que ele oferece Aquilo que está no mundo Que a gente venha olhar E venha se afastar Da presença do Senhor É aquele prato Que o inimigo Ele está oferecendo Porque o mundo Tem muitas coisas bonitas Mas o final É a morte E o ponto de vista De Deus Irmãos É aquele para nos fortalecer Aleluia Porque ele quer Que eu e você Se fortaleçam Nessa noite Quantos podem Lodificar e Ele ao dar O nome do Senhor Irmãos Quando nós Estamos orando Aleluia É diferente Você se sente Diferente Aleluia Você começa A adorar a ele Aonde você estiver Você exalta a ele Você glorifica De uma maneira tal Que alguém diz assim Que você é louco Mas é louco Por Jesus Nessa noite Aleluia E você Igreja do Senhor É taxado de louco Mas louco Por Jesus Então adore a ele Não se canse E te adoraram Porque enquanto ele Você adora Ele trabalha na mina Com história Ele derruba os mulhos Aleluia Ele abre os ferrois De ferro E nessa noite Ele está Aleluia Quebrando alguém Aleluia 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 Ele está Quebrando o coração De alguém Coração Coração De carne As tuas orações Meu Deus Meu Deus Mas quando eu digo assim Também Nas orações Do pai Perdoa As ofensas Perdoa as nossas falhas Já a gente perdoa Perdoa a Deus Mas você perdoou alguém Eu perdoei alguém Como Deus que está no céu Ele vai me perdoar Se eu não tenho perdoado É necessário Que através das orações Eu possa me enxergar Quem verdadeiramente Eu sou Quem verdadeiramente Como eu verdadeiramente estou Então Deus Irmãos Ele não se engana Ele não é enganado E é necessário Que você comece Aleluia A enxergar Como estamos na presença do Senhor Como O que estamos fazendo Na presença do Senhor E que o nome do Senhor Irmãos Continue sendo glorificado Nessa noite Que o nome do Senhor Irmãos Continue sendo glorificado No meio da tua parenterna Porque o Senhor Tem coisas novas Para fazer na tua vida Ele está fazendo Coisas novas Neste lugar Aleluia Ele está fazendo Coisas novas No teu coração Aleluia O anjo do Senhor Está balançando As águas Aleluia Quem veio Foi o próprio Deus Aleluia Que Ele não aguenta Mais ver as tuas lágrimas Aleluia Aleluia Mas Ele quer isso Que o crente Incomode Ele Comece a incomodar O Senhor Irmãos Ele quer mesmo Que zera o Senhor Que o mundo inteiro Incomodasse a Ele Comece a incomodar A Ele Comece a incomodar A Ele Nesta noite Eita Ei Incomode a Ele Incomode o Mestre Incomode Porque as águas Já estão balançando Mas quem vem É o Senhor Aleluia Tanto tempo faz Que é assim E Ele não mandou Hoje não Foi Ele mesmo Que veio Nesta noite Ele está Neste lugar Aleluia Está passeando aqui Aleluia Todo livramento Aleluia Glória a Deus Tem livramento Para alguém Neste lugar Nesta noite Agora é só Para quem Crer Eita Meu Deus Mas a igreja Do Senhor Precisa buscar Mais Precisa ter Mais interesse Nós estamos Muito desinteressados Eu preciso disso Eu preciso daquilo Porque está chegando Tal festa Estou precisando daquilo Deus sabe Deus Ele me conhece E Ele te conhece Quando a gente Parte daquilo Vai nada O que Ele quer É dedicação a Ele Se dedique mais Às coisas do Senhor Se dedique mais Às coisas de Deus Busque mais ao Senhor Porque Ele quer Mostrar a igreja Do Senhor A sobrenatural A mesma coisa Que Tiago Pedro E João viu Ele quer mostrar a você Mas não Qualquer coisinha Vai logo chorar Jesus Se eu vi Eu estou precisando Eu não tenho É porque não sei o que Deixa de ser menino Agora também A palavra do Senhor Diz Que quem não se fizer Como um menino Não vai entrar No reino dos céus Aleluia Mas nessa noite Ele quer que eu e você Aleluia Comece a orar Comece a puxar Comece a comer Tudando nessa noite Comece a crescer Na presença do Senhor E você só cresce Através do jujum Deus Jesus Derrotou Satanás Aleluia No jujum Na oração E na balada Como é que é Você quer ter vitória Sem orar Sem buscar E sem jujum A igreja do Senhor Está assim Dia de domingo Prima de domingo braço sem oração, ele quer mais oração minha, mas irmão estou orando, mas ele quer intimidade, irmãos foi dito aqui, intimidade a intimidade vai te levar no sobrenatural um lugar que o dinheiro não te leva, e o dinheiro não sobe ele te chama de filho ele é o teu pai você vai sentar ao lado dele você tem direito ao trono, então começa a pedir nessa noite, começa a pedir diga que ele é grande, diga que ele é temendo, diga que ele é maravilhoso e a igreja se levanta eu peço que o irmão bote aquele louvor eu peço que as filhas e o senhor vêm até aqui a frente aleluia, nós vamos louvar ao senhor aleluia, glória a Deus exaltado é o nome do senhor nessa noite amém, vamos louvar aquele louvor sem palavras, amém eu peço que a igreja se levante aleluia, glória seja dada ao nome do senhor nessa noite amém, vai dando glória a Deus amém, glória a Deus quem vai orar mais um pouquinho aqui eu preciso glória a Deus vamos louvar ao senhor nessa noite com alegria, veja o que Deus vai falar contigo aqui nesse hino amém, glória a Deus vamos louvar ao senhor vou louvar mais meninas aqui, né amém glória a Deus vamos trabalhar pra Jesus glória a Deus quantos podem dar glória a Deus meu Deus do céu aleluia, glória oh glória exaltado é o nome do senhor Deus, ele é fiel na minha e na tua vida aleluia, glória a Deus sinta Deus está entrando com salvação na tua casa na tua família glória meu Deus aleluia oh glória glória toda a igreja levando ao senhor amém ouve como se você estivesse orando aleluia porque Deus está escutando os teus gemidos inespremíveis oh 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 Quando você fica triste, desesperante, sem te abater Ao aproximar do seu peito, você não tem mais o que fazer Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar Apenas ove o seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar Vem bem temidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois eu entendi quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o Deus sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Aleluia Exaltado é o teu nome Grande é o Senhor nessa noite Abençoa Deus o teu nome Aleluia 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 Até sem palavras ele vai te escolher Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o Deus sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Aleluia! O Senhor te ouvirá Até sem palavras ele vai Dores e respeito Quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o Deus sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Oh glória a Deus Oh glória a Jesus Louvado seja o irmão do Senhor Quem recebeu de Jesus não glória Aleluia! Aleluia! Através da oração que andamos no Espírito Olhe no Espírito Ande no Espírito E isso só pode ser alcançado Através da oração O melhor de Deus O melhor que podemos ter de Deus É na oração E é pela oração Quantas experiências Quantas conversas Quantas respostas Quantas revelações Deus ele anda Conosco Ombro a ombro Pelas orações Ande ombro a ombro com Deus Desfrute Dessa alegria Quem tem prazer No Senhor Ora Pergunta o teu irmão Você tem tido prazer no Senhor? Quem se agrada Do Senhor Ora Pergunta Você tem se agradado Do Senhor? Aí o salmão já disse Se agrada-te do Senhor E Ele concederá O que deseja O teu coração A grava-te do Senhor Isso é a oração Amém, irmãos? Então nós louvamos a Deus Aleluia pela palavra Que a pastora trouxe Amém? O caminho Da intimidade com Deus Através da oração Amém? E louvamos a Deus também Pelas adoradoras de Cristo Eu vi um grupo grande aqui Que vai chegar Eu me espanteio Eu disse Eu disse O grupo tá grande desse jeito Eita Como é que eu não tô vendo? Quero ver as irmãs Quero ver as irmãs Junto é na obra Vão fazendo a obra Não é? Mas Eu louvo a Deus Porque Deus tá Multiplicando O grupo Fazendo crescer Fazendo prosperar Amém? E isso é pela glória Dele Não é? Que possamos Que possamos Ainda mais Nos fortalecer Pela oração Eu quero convidar aqui As adoradoras Como de costume Nós vamos fazer a oração Final Encerrando Abençoando Cada componente Abençoando as adoradoras Amém? Vem pra casa Adoradoras Em nome de Jesus Glória a Jesus Amanhã nós vamos proceder A eleição Amém? A direção Das adoradoras Amém? Sempre Sempre no adversário De cada grupo Amém? Nós fazemos a eleição Onde As dirigentes Podem Podem Reassumir Podem ser substituídas Parcialmente substituídas Ou podem permanecer Mas É o nosso costume Então amanhã Nós estamos fazendo aqui A eleição das adoradoras Cada grupo Não tava mal Amém? Fica o que? Amém, amém Sobrando Mais pro Deus A glória Aleluia A igreja da mão aqui Pai Santo Pai querido Deus da glória Graças te damos Ó Deus Por essas mulheres Pelas tuas servas Pelas tuas filhas Ó Deus Que tem Senhor Aleluia Seu se esforçado Ó Deus Para estar aqui E se esforçaram O Senhor Para esse dia Para hoje Senhor Louvarem o teu nome Continua dando graça Dando força Sustentando cada uma Na tua destra fiel Abençoando O Senhor Cada componente Ó Deus No seu dia a dia Na sua luta diária Dá vitórias As tuas servas As tuas filhas Honra Ó Deus Aleluia Senhor Porque elas estão Te servindo A tua palavra diz Que se alguém Te servir O Pai O honrará Honra Senhor A tuas filhas Aleluia Dando vitória A elas Abençoando A elas Com saúde Com força Com graça Ó Deus Em nome De Jesus É o que nós Te pedimos E te agradecemos A igreja Diga amém Amém Pai Santo Pai querido Graças te damos Por essa noite Bendita Na tua presença Por cada igreja Aqui representada Por cada ministério De louvor Por cada senhora Por cada irmã Por cada visitante Por cada varão Ó Deus Que aqui chegou Meu Deus Aleluia Que a tua palavra Encontre o marido Em nossos corações E possa Senhor Vim a frutificar E a produzir frutos Aleluia Que glorifique O teu nome Ó Deus Aleluia Que Senhor Cresçamos Ó Deus Em comunhão E em intimidade Contigo E seja isso Senhor Para a tua glória Em nome de Jesus Como em paz Tu trouxaste Cada um A tua casa Que em perfeita paz Que cada um possa Tornar o seu lar De posse Da bênção De posse Da vitória Que o amor De Deus A graça Que há em Cristo Jesus O nosso Senhor E as ricas E doces Consolações Do Espírito Santo Seja com toda A igreja do Senhor A igreja Diga amém Amém Saúda o teu irmão A tua irmã Com a paz Do Senhor Aleluia Amém Olha Estamos pedindo aqui Para a igreja Sentar Amém Você vai ser servido Glória